E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Alisson, isso aqui é o primeiro vídeo de uma série nossa que a gente tá fazendo agora, é um resgate, um resgate dos jogos mais jogados do passado, entendeu? Como é que é, Lequim? Fala aí o nome dele aí. Como é que é o nome da série mesmo? Os melhores de todos os tempos? Aí ó, viu? Esqueci, esqueci, esqueci. Os melhores de todos os tempos. Então isso aqui, cada um vai postar um vídeo dos jogos que mais jogou, os antigos, os jogos mais antigos. E espero que vocês gostem. Agradeço de deixar no final do vídeo um gostei, um comentário, deixe nos comentários se gostou, adicione um favorito e vamos lá. E vamos aí ó. Bora? Então é isso aí. Vou colocar aqui um novo jogo, eu já cheguei a jogar, como vocês podem ver, mas vou colocar um novo jogo aqui, pra vocês começarem a fazer, ter noção do começo do jogo aí. Vou fazer uma série, eu vou fazer uma série, eu vou adiantando, vou fazer cada semana, vou postar pelo menos, tentar postar duas, dois episódios. E é isso aí, vamos lá. Deixa aí nos comentários se vocês já jogaram, o que vocês acham do jogo. Acontece e abriu, senhor Freeman. Acontece e abriu. Não é assim que eu desejo dizer que vocês estavam dormindo no trabalho. Ninguém mais merece de restos, e todo o esforço no mundo iria para descanso, até... Bem, vamos dizer que sua hora chegou de novo. O cara correto no errado pode fazer toda a diferença no mundo. Então, wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Bom, é isso aí, galera. Eu não vi você entrar. Eu vou ver se tem legenda. Que pelo jeito não está sem legenda. Eu vou colocar legenda. Não importa quantas vezes eu me relocatei, eu não me acostumava. É, como vocês podem ver, não está traduzido, galera. Essa é a minha terceira transferência deste ano. Bem... Mas como que é um jogo que já muitos jogaram... Acho que a maioria já sabe. Bem-vindo para a Cidade 17. Você tem escolhido, ou foi escolhido, para se relocatear em um dos meus filhos. Não, esses bichinhos aqui é chato, cara. Esses bichinhos aqui. Eu pensei muito sobre a Cidade 17. Eu tenho que estabelecer minha administração aqui, na Cidade 17, na Cidade 17. Eu tenho que chamar a Cidade 17. Não, esses caras aqui é forjado. Esses caras aqui eu não gosto não. E aí, cara, beleza? Calma aí, meu querido. Bem-vindo para a Cidade 17. É mais seguro aqui. E como é que faz aqui? Bom, eu vou tentar pegar bastante partes. Tentar explorar bastante o jogo. O que você quer dizer? Eu sempre falo. Eu pensei tanto sobre a Cidade 17 que eu escolhi para estabelecer minha administração. Então, indecisível, tão oportunidade que eu vou pedir a minha alça. Eu tenho que ser orgulho de chamar a Cidade 17 meu alça. E assim... Por que você não, cara? Por que eu não posso ir para ela? Eu quero ir para cá, cara. E aí? E aí, cara? Oh! Oh! Calma, cara. Não, por que você ficar nervoso não, pô! E aí? E ferrou. E lascou-se. Lascou. Deixa eu ir embora, cara. Oh, deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Você lembra dessa parte aqui? Eu lembro, cara. E aí, cara? Eu não sei o que que é você, cara. Tira essa massa por que você não tira? Tira o Lester, cara. Não vou sentar não, cara. Eu vou me dar uma promessa por isso. Agora. Ah, agora você fala direito, né? É eu, Gordon. Barney, de Black Mesa. Tá bom, prazer. Desculpa por essa perfeita. Eu tive que colocar um show para as câmeras. Estou trabalhando sob cobertura com a proteção civil. Eu não posso levar muito tempo. Eles ficam suspeitos. Eu estou muito atrás da minha caixa de batalha. É mesmo? Sim, Barney. O que é isso? Eu estou no meio de um teste crítico. Desculpa, Doc. Olha o vô aqui, rapaz. Olha o vô. Olha o vô. Ah, cara. Vocês falam demais, velho. Bom, Gordon. Você vai ter que fazer o seu caminho para o Dr. Kleiner. Você vai ter que fazer o seu caminho para o Dr. Kleiner. Oh, cara. Isso é o que eu estava com medo. Vem aqui, Gordon. Antes de você derrubar a minha caverna. Bom. Pegue algumas coisas para entrar nessa janela. E continue indo até que você esteja na plaza. Eu me encontro com você depois. o Dr. Kleiner. Bom, o diferencial deste jogo, galera, é que ele é um jogo de puzzle. Ele apresenta alguns puzzles durante o jogo. Só que são bem discretos os puzzles. Muitos, às vezes muito discretos. Eu já cheguei a ficar horas, rapaz. Horas tentando descobrir. Ou também porque eu sou meio ruim também, né? Pode ser, né? Não é sábio. Não. Oh, cara. Dificulta não, cara. Não dificulta não. Mas quebra. Só quebra. 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 Cara, se eu pulo daqui eu morro, velho. Não sei, velho. Pelo menos as pernas não quebram. Só para fazer isso, cara. Pelo menos as pernas não quebram. Só para fazer isso, cara. Ah, cara. Sério que eu vou ter que mexer com você mesmo? E aí, cara? E aí, cara? Só tá nervoso. Tá nervoso por quê? É, vem cá. Ah, ele vem mesmo. Sai de fora. Ele vem mesmo. Vai aí. Vai aí. Olha pra mim. Eu quero conversar. E aí, cara? E aí, mano? E aí, cara? Sai de trás! Tuve. Polô. Sai, cara. Sou trouxa Sai fora Sai Esse foi um jogo muito bem feito A história dele é muito legal Tá bom cara, não quero entrar aí Olha o meranha aqui Veja o meranha Cara, eu ainda vou Filha da mãe E aí cara Tá achando o que? Adeus Mundo Creon Adeus Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí que alguma coisa eu tenho que fazer aqui em relação a isso Isso não tá certo cara Ele é inocente cara Ele é inocente velho Nossa, ele Sai fora Sai fora, tá, 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 foi Tchau, tchau Vocês são gêmeos? São gêmeos Vocês estão escutando muito? E esse jogo da velha aqui? Não, agora eu quero jogar E aí cara Tá faltando uma peça Pera aí Vamos deixar certinho aqui Aí X Aqui é bolinha Também dá certo Pode ser Não dá pra subir cara E aí Não, vocês não querem mexer não Essa parte aqui É a parte da ação Oh, eu pensei que você era um copo Ele é um de nós Eu disse que eles iriam para nós depois Pera aí, não, mancado Vamos devolver Pera aí Mancado que eu fiz cara Para quieto Ah, fica assim, né Mas não é o que tem que fazer Eu nem sei que nós ainda tínhamos uma porta Isso não parece bom Não, não é o que tem que fazer Não, não é o que tem que fazer O que nós vamos fazer? Não, não é o que tem que fazer Isso, você sabe o que tem Esse fato simples É o que tem que terminar E aí cara Não gostei de você não Eu acho que ferrou Corre negado Corre Agora correria 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 Correia 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 O que é isso? Corre! Meu Deus! O que é você? Qual o seu nome? Ele vai me ignorar mesmo? Estou perguntando o seu nome. Eu sou Alex Vance. Meu pai trabalhou com você no Black Mesa. Eu tenho certeza que você não me lembra. Mano, tem algumas palavras, não é? Lembra ele do Black Mesa? Você é o ex-administrador. Ha! Não deixe o meu pai começar com o Dr. Breen. Por aqui. Menino pervertido, rapaz. Bom, galera. Fala aí o que vocês estão gostando do vídeo. O que vocês acham aí? Nós estamos ajudando as pessoas a escapar da cidade em pé. É uma rota perigosa para o meu pai, através dos canais antigos. Hoje, nós estamos finalmente no caminho de ter um melhor caminho. Aqui. Deixe-me comprar um suco. Oh, e por favor, bom de finalmente te encontrar. Não sei. Olha o voo! E aí 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 voo! Oh voo! Oh, olá Alex. Bem, quase tudo bem. Lamar já saiu da sua caixa de novo. Se eu não sabia melhor, eu esperaria que o Barney se atrapasse... Meu Deus! Ah, minha chora! Gordon Freeman. É realmente você, não é? Eu encontrei ele caminhando por fora. Um pouco de preocupação, não é? Nós damos um grande dinheiro ao Dr. Freeman. Mesmo se o problema tende a seguir no seu tempo. Eu devo dizer, Gordon, você vem em um momento muito oportuno. Alex acabou instalado o último peço para o nosso teleporte resurgido. Ah, você de novo, cara? Espera aí. Você tem um caso, né? E aí? Você tem um caso que ele não me encontrou. O que é isso? Isso vai me importar tudo que nós trabalhamos. Não se preocupe. Ele está comigo. Isso é certo, Barney. Este é um dia de letra. Nós inauguraremos o novo teleporte com uma transmissão double. Você quer dizer que está funcionando? De verdade, esta vez? Porque... Eu ainda tenho sonhos sobre aquele cato. Não, não. Não há nada a ser nervoso sobre. O que é? Nós fizemos grandes esclaves desde então. Muitas esclaves. O que é? Doc? O que é? O que é? Que desperdício do papel, cara? Você está certo. Eu quase esqueci. Barney? Eu vou te dar honra. Eu tenho que voltar para o meu cato. Mas ok. Aqui vamos. Ah! Caramba! Pegue-me! O que é? O que é? Lamar! Aqui você está! Eu pensei que você saiu dessa peste. Certamente não. Nunca se preocupe, Gordon. Ela está despeitada e completamente aberta. O pior que ela pode fazer é tentar... se juntar com a sua cabeça. O que você quer dizer? Calma, Rex. Calma, Rex. Calma, Rex. Ei, Rex. Ei, Rex. Sobe aqui. Não, não. Não. Cuidado, Lamar. Tem um pequeno amigo. Volta, Rex. Vai, Rex. Vai, Rex. Vai, Rex. Vai, Rex. É para mim, cara. É para mim, cara. Obrigado. Não precisava não, cara. Sério mesmo. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Gordon. Eu vejo que o seu SUV ainda se encaixa como um cabelo. Pelo menos as partes do cabelo. Eu fiz algumas modificações, mas eu só vou te acostumar com as essências. Agora, vamos ver. O SUV tem um comitado de condição de cond 真的ares na 3D. O SUV tem um Comitê de Mk.5 que foi o seu SUV para poderá ser uma unidade para conforto e uma utilidade. Oh, caro. Doc, não temos tempo para isso. Pelo menos tenha aquele SUV que você cria, Gordon. Boa ideia. Tem um ferro na mula. Eu tenho modificado seu SUV para tirar o poder de surtos de energia de energia que são plenamente onde eles patrulham, Bom, galera, isso aqui foi um vídeo... Deixa eu falar, moço. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou ter sempre que estar postando pelo menos uns dois vídeos por semana. O Alex, amigo meu, também vai postar um vídeo de uma série para o jogo dele, que ele gosta. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um gostei, favoritem o vídeo, se inscrevam no canal. É isso aí, galera. Valeu.